É só ir jogando né mano, que agora é contra o tempo pra ele Aquela torre ali a gente já levou e ele tá total no desespero né Vai ser 3 coroas, será que dá tempo? Caraca mano, 3 coroas, bravo demais esse deck Se você quer saber qual é o melhor deck da arena 6 mano e quer subir pra arena 7 assim ó, rapidinho Fica até o final do vídeo que eu vou ensinar você como usar esse deck Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Silvio e tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Clash Royale mano E dessa vez eu tô de volta né mano, com Clash Royale aqui no canal Trazendo um deck da arena 6 muito brabo véi Então é isso mano, já bora pra tela do jogo Beleza mano, vocês já tão vendo aí a telinha do jogo E esse daqui é o famoso deck né mano, o melhor deck pra arena 6 O deck mano, ele é muito básico tá ligado, muito simples de tá jogando E eu vou tá mostrando aqui pra vocês nas partidas né, então bora pra primeira aqui Beleza mano, já tamo aqui contra o Ayush Não sei se é assim que fala o nome né A gente começou com Bombardeiro, Flechas, Corredor e Cavaleiro né mano Aqui sempre é bom você começar com Bombardeiro primeiro atrás da Torre do Rei né Porque ele vai ser pra defesa né E se o cara não jogasse nada ali, eu podia até já avançar com o Corredor né Aqui a gente vai assim, a Bruxinha ali vai dar conta junto com o Bombardeiro Tá, aqui a gente vai deixar focar ali, a gente joga o Morcegos atrás Os Morceguinhos vai matar, a gente já joga o Corredor ali na frente né mano Isso que é pro Morceguinho já dar uma força pra ele A gente vai dar um bom dano, vamos jogar essa Bola de Fogo aqui nessa Bruxa já A Perala já vim com pouca vida Olha lá, ele jogou o Exército Esqueleto, a gente já vai de Bombardeiro aqui Porque esse deck roda muito rápido tá ligado E aqui a gente vai conseguir counterar bem E pra dar um machado, pra ser chatinho né Vamos jogar o Cavaleiro na frente do Bombardeiro Ele jogou o Balão, vamos de Morceguinho aqui né Ele provavelmente não tem Flecha ou não tem Elixir pra jogar Flecha né E aquela Torre dele mano, a gente já levou Bombardeiro ainda vai dar um dano no Mago Muito bom Bora jogar a Bruxinha aqui no meio Que ela meio que vai puxar a atenção desse Mago E ele não vai dar nenhum dano na nossa Torre Que a gente já pode jogar o Corredor né, na frente dela Eu acho... Ah não, caraca o cara jogou um Relâmpago no Corredor Caraca, esse tá sabendo hein Beleza, ele vem ali com o Bebê Dragão Que a gente vai de Cavaleiro né Caso ele jogue o Príncipe ali Morceguinhos aqui pra conterar esse Bebê Dragão Já estamos no dobro de Elixir No dobro de Elixir mano, esse deck aqui é bravo demais Porque ele vai rodar bem mais rápido E as cartas tem um custo baixo Esse deck é 3.3, ele é muito rápido E a gente já vai conterar a P.E.K.K.A. com essa Bruxa né Jogou o Mago ali A gente vai de Bombardeiro ali né Pra matar ele de boa Depois de Cavaleiro a gente vai de Exército Esqueleto E aqui já dá pra gente ingressar o Corredor né mano A Bruxa vai dar conta do Bebê Dragão muito de boa A gente já vai de Bruxa aqui no meio também Que é pra botar pressão Bombardeiro É só ir jogando né mano Isso que agora é contra o tempo pra ele Aquela Torre ali a gente já levou E ele tá total no desespero né Vai ser 3 Coroas Será que dá tempo? Caraca mano, as 3 Coroas Bravo demais esse deck Você é o bichão mesmo hein doido Então bora pra outra partidinha aqui Bora! Beleza mano, já tamo aqui na próxima Tamo contra o Alexandro Ele começou com a P.E.K.K.A. ali Bora começar com assim E Bola de Fogo Porque a gente não tá com flash né A gente precisa matar esses Morceguinhos Eu acabei errando a Bola de Fogo ali ainda mano Mosquei Que burro, dá zero pra ele Tá, mas aqui a gente já tem um Bombardeiro Ótimo pra gente já fazer o contra-ataque com o Corredor né Ele gastou um bom elitir com essa P.E.K.A. e esses Morceguinhos Caraca, ele ativou a Torre do Rei dele mano Puxando o nosso Corredor Beleza, a gente vai ter que Penar agora pra levar a Torre da Esquerda ali né Manos Porém não vai ser muito trabalho não Porque Caraca, se eu tivesse a Bola de Fogo aqui Ia ser muito top agora Flashinha ali já vai ser uma boa Já vai counterar bem Não morre bruxa Isso, vamos de Cavaleiro lá na frente E agora esse contra-ataque de Cavaleiro com a Bruxa Que vai morrer pro Veneno agora né E vai ser muito bom mano Tá, os Morceguinhos vão estar vindo ali Eu vou deixar a Torre dar conta Mas eu vou jogar os meus Morceguinhos aqui né Isso, ele jogou o Exército Esqueleto Os Morceguinhos ali vai dar conta Eu vou de Corredor aqui já Pra aproveitar esses Morceguinhos né Bola de Fogo aqui Pra pegar esse Mago Nossa, que feio Mano, errei o Mago ainda Tô jogando malzão essa Se eu ganhar Não vai ser por mérito meu não hein Vai ser porque o deck é bom mesmo Tá, beleza Não vamos deixar essa Bruxa morrer Acabou morrendo Mas a gente conseguiu Calterar bem ali Tá, ele gastou o Tornado Vai ser bom pro nosso Corredor agora Vamos segurar esse Cavaleiro Pra P.E.K.A dele Dobro de Elixir É aqui que o deck canta Tá ligado De Cavaleiro ali Vamos de Bombardeiro aqui atrás Só montando Preparando as tropas na frente Pra gente jogar o Corredor né Tá, ele foi de Veneno Bora de Corredor ali na frente E uma Bruxona aqui Não bateu lá Bora de Flecha Tá, aqui vamos de Morceguinho E Bombardeiro A P.E.K.A dele já vai tá com muita pouca vida Não conseguiu puxar com o Tornado ali Vai ser ótimo Bora de Cavaleiro aqui Bruxa pra matar esse Mago né Junto com o Bombardeiro ali E a gente já tem um Contra-Ataque com o Corredor Bora de Exército Esqueleto Pra ele sentir o desespero né mano Ver a quantidade de tropa Jogou o Veneno O Bombardeiro vai bater ali Tá, vamos de Bombardeiro aqui de novo Cavaleiro Bruxa E o Corredor né mano Ele acabou de gastar o Veneno Então ele não vai ter Uma coisa que dê bastante dano em área Assim nas nossas tropas E ali é GG né mano GG Mais uma partida GG Vocês viram que a gente conseguiu Counterar muito bem Quando deu o dobro de Lichir O deck dele não conseguiu fazer Nada praticamente Mas o vídeo foi esse mano Se você gostou desse deck E quiser mais decks Decks pra Arena 7 Arena 5 Arena 4 Tá ligado Vai tá tendo aqui no canal Então se você não quiser perder isso Eu já me inscrevi no canal Deixava o like nesse vídeo Pro YouTube te notificar né Quando tiver um Quando tiver um vídeo novo E também eu vou tá deixando Uma playlist aqui pra vocês Da minha série Começando do zero né Se você tá aqui na Arena 6 Provavelmente você tá começando do zero né Então aquela série é bem boa Pra te ajudar Então é só clicar aí Na playlist e assistir lá Então é isso mano Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau